Desfile Cívico aqui na cidade de Cacimbas Banda Marcial José Nil de Oliveira participando do Desfile Cívico aqui na cidade de Cacimbas Privilégio para todos nós Queremos agradecer a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Cacimbas Pelo convite, pelo reconhecimento da Banda Marcial José Nil de Oliveira Deus seja louvado em tudo isso Muito obrigado por tudo Desfile Cívico na cidade de Cacimbas, Paraíba Banda Marcial José Nil de Oliveira Bora bebê Banda Marcial José Nil de Oliveira Música Manda Marcial José Nido de Oliveira De Silvio Cívico na cidade de Cacimbas, Paraíba Nesse dia 6 de setembro Obrigado a todos pelo convite Manda Marcial José Nido de Oliveira Música 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 Desfile cívico na cidade de Cacimbas, Paraíba Banda Marcial, Jardim de Oliveira, Uma honra para todos nós, Matizá, Nesse momento Banda Marcial, Jardim de Oliveira, Uma honra para todos nós, Matizá, Nesse momento